Graça e Pai da Paz Jesus Cristo A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele Seu dever para com o marido inclui o amor, aleluia O respeito, a ajuda, a pureza, aleluia A submissão, um espírito manso e quieto E ser uma boa mãe, aleluia E dona de casa A submissão da mulher ao marido é vista por Deus Como parte integrante de sua obediência a Jesus Cristo Como ao Senhor Aleluia, glória a Deus Então que nesse dia, aqui quando se refere que a mulher tem que ser submissa ao seu marido Eu vou fazer uma analogia Que nós somos a noiva de Cristo Que nós temos que ser obediente à palavra de Deus Temos que estar em retidão à palavra de Deus Meditar na palavra de Deus de dia e de noite Para que fujamos do pecado Em Tiago fala Sujeitá-los a Deus Resistir ao diabo Que ele fugirá de vós Então que o Senhor nesse dia vem nos dar força Para seguirmos o alvo que é Cristo Até a sua vinda gloriosa Se você ainda não aceitou Jesus Cristo Como seu único e suficiente salvador Faça-o ainda hoje Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Aleluia Porque somente ele pagou um alto preço na cruz do Calvário Então o nosso maior pastor é Jesus Cristo Não é pastor, não é presbítero, não é diácono Não é ninguém que vai salvar a sua vida Somente através de Jesus Que é a salvação E através da obediência Então busque a salvação Porque ela é individual Mas desde a obediência à palavra de Deus Medita na palavra de Deus de dia e de noite Que a graça do Senhor esteja na sua vida Que o Espírito Santo do Senhor Venha te encher cada dia a mais Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia